E aí galera, tudo bem com vocês? Todos tranquilos? E por aqui na paz. Galera, voltando àquele assunto lá sobre as novas contratações e aumento de salário dos servidores da USP. Boa! Eu não cheguei a comentar, galera, sobre o auxílio, os benefícios que eles dão. Que é auxílio mercado, auxílio refeição e por aí vai. Não tocaram muito no assunto, o reitor não deixou claro isso daí, o novo reitor, que vai aumentar essa parte, mas pode ser que tenha aumento sim. Porque faz tempo que não aumenta e os preços dos alimentos continuam a crescer. Boa! Teve isso, o que mais tem de curiosidade sobre as contratações? As contratações, galera, bom, acho que eu já falei no outro vídeo que faz tempo que não tem, tudo. O que é interessante para você que quer prestar e nunca prestou, como é a prova? Bom, pelo que eu pesquisei, a prova é assim. É uma prova de 50 questões, com conhecimentos gerais, matemática, português, inglês, informática, só. 5 conteúdos, basicamente. Não tinha mais nada que isso, pode ser que quando tiver o concurso novamente, você já mantém isso daí, mas isso é suposição, não se sabe, mas já seria bom você que quer prestar. Focando nessa parte aí. Tá, o que mais tem na parte de concursos, galera, na parte da USP? Bom, é que normalmente abre muitas vagas, já cheguei a comentar, porque tem muitos campos, e quando você passa, você passa lá numa lista geral e... E normalmente eles vão escolher o campos que você mora mais perto, assim, e por aí vai. O que mais tem de contratações, galera? Ah, de aumento. De aumento, normalmente, se tem aumento na USP, vai ter normalmente nas outras universidades. Isso pode ser que tenha, pode ser que não tenha. É que, normalmente, eles consultam a parte de comprometimento dos impostos com a folha de pagamento. Então, se a Unicamp ou a Unesp estão no mesmo patamar da USP, assim, na parte de comprometer menos com a folha de pagamento, com os impostos que ganha, beleza, capaz que tenha contratações lá também. Então, fica de olho, galera, quando você estiver estudando para a USP, para esse concurso aí que pode ser que tenha, e pode ser que já seja o ano que vem, então, pelo menos, você já pode usar o conhecimento para as outras também, para a Unicamp e para a Unesp. E o que mais tem de interessante? Bom, é um concurso que provavelmente vai ser no formato CLT, você é contratado lá, assina a sua carteira, você tem estabilidade, porque é um concurso, e é isso, galera. Tem os benefícios, eu chuto em torno dos benefícios, em valores, assim, tem amigos que trabalham lá. Então, basicamente, eu acho que o auxílio mercado está em torno de R$ 850, R$ 900, Auxílio refeição, que é o VR, está em torno de R$ 700, R$ 650, e por aí vai. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário também. Beleza, galera? Obrigadão e até mais! Tchau!